Olá, e bem-vindos ao podcast do Brasil at Silicon Valley, onde, direto do Vale do Silício, mergulhamos nas histórias mais inspiradoras de brasileiros que estão fazendo a diferença no ecossistema de inovação do Brasil e do mundo. Eu sou a Júlia. E eu sou o Cadu. Neste podcast, vamos compartilhar não apenas os sucessos, mas os desafios, aprendizados e a cultura única que nossos convidados trazem para o ecossistema global de inovação. Então, ajuste seus fones e prepare-se para mergulhar conosco nesse ecossistema de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Bom dia, pessoal. Nossa convidada de hoje é o Diego Barreto, CFO e vice-presidente de Estratégia do iFood. O Diego não é apenas um líder astuto, mas também um visionário na incorporação de tecnologias avançadas, como a AI, para remedular a maneira como interagimos nos serviços de entrega no Brasil. Formado em Direito pela PUC São Paulo, Diego logo encontrou o seu verdadeiro chamado no mundo das finanças e estratégias empresariais, dedicando o início da sua carreira à relação com os investidores. Com passagens por empresas incríveis, como Suzano Papel e Celulose, OAS e AES Brasil, ele acumulou uma experiência rica e diversificada, preparando-o para os desafios do iFood. Com os posts de liderança conhecidíssimos e dicas incríveis nas redes sociais, Diego tem uma visão única sobre o poder transformador de AI. O seu trabalho no iFood está redefinindo não apenas o setor de delivery, mas também as empresas, como as empresas podem utilizar a AI para criar estratégias inovadoras e sustentáveis. Então, preparem-se para uma conversa super empolgante sobre AI, inovação e como a liderança visionária pode transformar desafios em oportunidades. Diego, é um grande prazer recebê-lo. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, obrigado, Júlia. Olha, vou te falar, com essa introdução eu estou em dúvida se foi um modelo de AI que fez isso, ficar tão legal, ou se foi minha mãe. Eu estou em dúvida de tão legal que ficou, viu? Obrigado, gente. É um prazer. Imagina, você nunca vai saber. E nesse meio tempo ainda tem espaço para escrever bestsellers ainda, que a gente vai falar um pouquinho nesse podcast. Com certeza. Maravilha. Vamos lá, a gente vai começar com um pouquinho de perguntas de carreira, mudando um pouco aí à medida que as coisas forem andando. Vamos alternando aqui, Ricardo, tudo bem? Boa, bora lá. Você começou a carreira no direito e logo decidiu mudar para RI. E agora está atuando aí como o CFO do iFood. Conta para a gente um pouco da trajetória de pivots e o que você acha que foi o fator comum que te trouxe até aqui. Boa. Júlia, acho que primeiro que votar carreira no Brasil é loucura, porque o nosso ambiente de carreira no Brasil, ele não é um ambiente que favorece isso, diferente dos Estados Unidos. Você pega uma pessoa formada em Bachelor of Arts, está trabalhando em Investment Banking, e você consegue ver várias pessoas fazendo esse tipo de movimento que não parece lógico. Só não parece, mas ele tem lógica por trás, sim. No meu caso, eu fui parar no direito porque o meu pai fez direito e empreendeu. Eu acreditava nessa causalidade. E não era uma causalidade, era só uma correlação. E aí a minha decisão ali, quando eu entrei na faculdade, falei, cara, isso aqui não é para mim, é ou eu volto para o banco do cursinho, ou eu sigo aqui e tento achar um caminho. Eu optei por seguir, e aí a minha grande decisão que me ajudou a pivotar foi escolher uma área do direito que era extremamente próxima do negócio, era extremamente próxima de pessoas que faziam o negócio. Naquele momento, foi a área de mercado de capitais, e aí eu comecei a trabalhar no Matos Filho com uma exposição muito grande para CFOs, para CEOs, para executivos de empresas. E aí no background, eu fui fazer meu dever de casa. Estudei muita contabilidade, finanças, economia, estratégia. Em algum momento, um executivo me viu e falou, cara, você não é advogado, vem para cá e eu vou te ajudar nesse movimento. Então, foi assim que eu pivotei. Muita gente, às vezes, olha para a pivotagem como algo, às vezes, randômico. Eu não sou muito partidário disso. Esse foi o teste que eu fiz, dentre outros, e deu certo. E aí eu acabei sendo escolhido. E aí, na sequência da minha carreira, o que ficou muito claro para mim? Que a soma da formação legal que eu tive, com a experiência e estudo que eu fui tendo em finanças, contabilidade, economia, me colocava num lugar muito diferente. Numa mesa de negociação, num ideation, porque eu conseguia conectar visões que não eram muito unilaterais. Ela tinha multiplicidade de visões por causa dessa formação. E aí eu vi muito valor nisso. Quando eu enxerguei isso na minha carreira, nunca mais eu saí desse modus operandi de trazer mais visões, de estudar, de aprender, de ficar bom em outras visões. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho aqui, sobre a minha responsabilidade, finanças, jurídico, políticas públicas, riscos, estratégia, comunicação e até pianels. Então, na prática, eu sou de tudo um pouco aqui. Muito bom. Legal. E acho que toda essa construção também não é sozinha, né, Diego? Acho que tem muito time bom por trás. E você fala isso demais nos seus podcasts, enfim, nas suas postagens. Como é que você acha que, pensando em time, as relações humanas vão ser impactadas pela AI? Poxa, Júlia, isso é tudo sobre pessoas. Você vê, quando eu estava te contando aqui a primeira pivotagem, eu te disse, eu vou até dar um passo para trás, quando eu te falo do erro ali de ter escolhido o direito para poder trabalhar com negócio, eu mencionei o meu pai, né? Ou seja, teve ali um ponto de contato humano que me acabou impactando negativamente nesse sentido, né? Quando eu te falei da saída do direito e a ida para finanças, para RI, aí eu falei de novo que uma pessoa me viu, né? Então, assim, as pessoas que não conseguem enxergar o poder que tem, o valor de uma grande conexão entre pessoas, são pessoas que não conseguem evoluir em uma velocidade diferente, atingir patamares diferentes, etc. E aí eu acho que, nesse processo, muita gente que viveu algo parecido e olha agora para a IA, acha que aqui pode ter um choque. E para mim esse é um grande erro, por uma razão muito simples. IA não se propõe, ainda que ela possa, mas ela não se propõe a substituir o ser humano na sua plenitude. O que IA se propõe na prática é fazer com que o ser humano possa usar o seu tempo para situações em que ele é mais específico, né? Então, vou fazer um exemplo muito simples aqui. Quando a mecanização chegou, existe alguém que bate um pino, essa pessoa deixou de bater um pino e passou a fazer outra coisa, porque movimentar o braço fazendo repetidamente isso não tem valor, né? Eu estava agora, assim, logo antes de falar com vocês aqui, eu escrevi um texto e fiz um avatar. Aliás, usando o meu avatar, eu fiz um vídeo a partir desse texto para mandar aqui para algumas pessoas, né? Por quê? Porque minha agenda hoje está super corrida e aí eu falei, poxa, enquanto eu faço aqui, o vídeo vai ser processado. Na hora que eu terminar, eu aperto um botão e ele segue. Poxa, olha que fantástico. Veja, ele não está me substituindo. Ele está me complementando. Isso vai me permitir, neste exato momento, dividir um pouco com vocês, assim como, na sequência, ter algumas outras reuniões com outras pessoas do meu time, só porque eu tive essa melhora de produtividade a partir de IA. Então, IA é sobre isso. É sobre uma produtividade em um nível mais individual que te permite, então, se conectar e explorar mais questões muito específicas e criativas e brilhantes das pessoas. Maravilha. Muito bom. Sensacional, Diego. O teu livro, A Nova Economia, é um best-seller, que eu recomendo super. Eu ouvi e foi uma experiência totalmente diferente. Parecia que eu estava conversando contigo, assim. Então, antes de dormir ali, tu estava me iluminando ali. E para quem ainda não leu o livro, ele tem uma parte muito interessante, que ele traz um contexto histórico, né? E dá uma clareza. E eu acho que é muito importante entender os porquês. E ele define muito bem por que a gente chegou aqui. E depois fala de como revoluções recentes, como o microprocessador, a internet, acabaram mudando a forma como a gente interage, como a gente vive hoje. Na tua opinião, já dá para colocar a IA do lado dessas duas grandes revoluções, assim? A IA é tão grande quanto... Já é. Já pode ser considerado tão grande quanto os microprocessadores, a internet, ou quem sabe até mais. Qual que é a tua opinião sobre isso? Carlos, cara, eu estou muito seguro, não pelo meu pensamento, mas pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, que IA vai ter um impacto, no mínimo, tão parecido quanto o microprocessamento e a internet. Muito seguro disso. Muito seguro disso. Vejam, eu acabei de dizer para vocês, enquanto a gente está falando aqui, no background, tem um vídeo meu com esta imagem, com este fundo, sendo criado para ser disparado na sequência. Veja, se a gente pegar esse pequeno exemplo meu e estender isso para todos os pontos de contato que as pessoas têm no seu dia a dia, que as empresas têm, que as empresas têm com as pessoas, etc., o impacto que a gente pode ter, de novo, do ponto de vista de produtividade, é brutal. E aí, quando a gente fala de impacto de produtividade, talvez muitas pessoas pensem de uma forma muito financeira, muito econômica. Vamos tentar trazer isso mais para o nível do ser humano. Se a gente conseguir, e eu já fiz esse exercício uma vez, e é muito legal as pessoas fazerem isso, se você conseguir tentar quantificar um pouquinho a quantidade de tempo que você perde por dia para fazer trabalhos que não requer algo realmente muito diferenciado de você como ser humano, o tempo perdido é um negócio brutal. A gente está de frente a uma chance, pela primeira vez na nossa vida, de conseguir equilibrar trabalho e vida pessoal verdadeiramente. Verdadeiramente. Pensa na quantidade de tempo que a sua empresa, mesmo mantendo um bom resultado, ela vai conseguir liberar para que você possa se dedicar, por exemplo, um pouco mais à leitura, ou à saúde, ou aos seus filhos, ou a você, talvez, dormir um pouco mais. É claro que tudo isso, a gente vai precisar de um tempo ainda para ver. Só que o que eu tenho visto já das minhas viagens e visitas, por exemplo, empresas como Mate One, Alibaba, entre outras na China, Grab em Singapura, entre outras pelo mundo, e o que eu tenho visto aqui de impacto dentro do iFood, é algo inimaginável. Isso se compara muito, Carlos, só para tentar trazer um pouco na cabeça das pessoas, ao que eu senti quando eu vi o BlackBerry entrando pela primeira vez numa sala de reunião. À época, eu trabalhava lá no Mato Filho, no Direito, e eu me lembro exatamente da reunião anterior e a reunião em que passou a ter um BlackBerry ali. A reunião anterior é uma reunião em que a gente entrava para fazer uma drafting session de um IPO e ficava ali quatro, cinco horas enclausurado, eventualmente trocando um e-mail com alguém fora para tentar dar um andamento em alguma coisa. A reunião posterior em que pessoas começaram a chegar com BlackBerry eram reuniões em que você via quatro, cinco coisas acontecendo ao mesmo tempo e, portanto, tudo andando mais. As pessoas não tinham que esperar alguém sair de uma reunião para poder ter uma determinada atualização ou para dar um próximo passo. então, para mim, sabe qual foi o impacto? Eu passei mais para a faculdade porque eu conseguia receber informações antes e, portanto, terminar coisas num horário mais factível e, portanto, ir para a faculdade fazer aula. Antes disso, eu perdia muito mais aulas. Então, esse impacto, ele tem tudo para ser transformador, inclusive no nível pessoal para toda a humanidade. Sensacional a visão e faz realmente muito sentido. No teu livro, tu ainda fala muito do desafio, a gente tirou muita gente da pobreza, a gente vive, na média, numa condição melhor desde o começo do século, obviamente, e isso tem uma evolução e ela está diretamente ligada a uma evolução tecnológica. Como é que você vê o papel de AI no impacto, na desigualdade, nessa visão de meritocracia que você também fala muito no livro? Esse é um negócio que ele anda paralelo? Você acha que ele intensifica ainda mais esse tipo de discussão? Como é que você imagina isso acontecendo? Ou como é que você está vendo isso acontecer dentro do iFood? Cara, eu acho que eu vou estar aqui vivo para poder ver esse impacto muito positivo na sociedade. O que está por trás dessa minha frase? Quando a gente olha para todos os grandes movimentos tecnológicos que impactaram pesadamente a produtividade das economias e geraram mudanças na forma como as pessoas se comportam, portanto, estou falando aqui de cultura, de sociedade e também no Estado, os resultados são sempre muito parecidos. Então, quando a gente olha para a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, eletrificação dos países, massificação da produção, expansão global do petróleo, microprocessamento, telecomunicações, etc., o efeito disso sempre trouxe uma linha muito positiva para analfabetismo, redução, pobreza, redução, acesso à saúde, aumento, aumento da expectativa de vida, redução da desigualdade e por aí vai. Qual é o problema hoje quando a gente fala dessas informações? Como hoje tudo é muito exposto, é muito visual, as pessoas que ainda estão numa situação mais difícil, elas ficam com uma impressão de que estão ainda muito distantes de alguém que está numa situação muito boa. Você entra na internet e hoje consegue ver um monte de pessoas dizendo, sou rico, sou melhor, as pessoas não viam isso. Portanto, todos os incrementos as pessoas sentiam e ao não ter esse parâmetro tão claro, elas viam isso só de forma positiva. Hoje você incrementa isso, mas olha no Instagram 20 pessoas milionárias mostrando o seu Porsche, você ainda tem a sensação que você está muito distante e isso gera um efeito negativo. Se a gente conseguisse isolar isso, a gente viveria nesses próximos 20, 30 anos uma bonança muito grande do ponto de vista da sensação das pessoas dizendo a minha vida está melhorando. Mas a gente vai ter essa dificuldade. Por que a gente vai ver isso, Carlos? Por alguns motivos. Primeiro deles, o Estado daqui a pouco vai começar a incorporar isso. Então, para para pensar só, quantas pessoas hoje por não ter um Estado que se organiza muito bem do ponto de vista de dados e logo de serviço público, quantas pessoas vão para um ponto de ônibus muito antes do necessário, quantas pessoas vão para uma fila de um hospital e dormem lá de forma desnecessária, quantas pessoas precisam de um determinado documento e não conseguem facilmente achar a forma de emitir esse documento e por aí vai. Você imagina quando o IA entrar dentro dos Estados e já está entrando da estrutura estatal e começar a resolver questões que são meramente organizações de fluxo de processo. Isso nada mais do que mineração a partir do uso de algoritmos de A. O efeito na vida das pessoas vai ser muito positivo. De novo, a gente vai ter esse problema por causa da relativização. Do outro lado, você imagina o quanto nós desperdiçamos oportunidades de encontrar as pessoas certas, os lugares certos, os objetos certos, as ideias certas, porque a gente tem um problema de assimetria informacional. O que A resolve. Então, para para pensar assim, imagina que uma pessoa, um estudante, simples, que juntou dinheiro para poder ir para os Estados Unidos para aprender inglês e viver por 90 dias nos Estados Unidos, ele hoje, ele tem uma assimetria informacional tão grande que ele não consegue tirar o máximo do proveito dessa viagem dele. Com o uso de A, a informação está disponível, o que você precisa é só conseguir conversar com ela de uma forma muito eficiente, inteligente, para extrair o melhor possível e fazer com que aquela pessoa talvez tenha uma oportunidade de ir para os Estados Unidos e viver uma experiência de 90 dias, consiga explorar o máximo possível. Eu, quando fui para os Estados Unidos a primeira vez, estava onde eu estudei inglês? Numa igreja. Pessoas que se organizavam de forma comunitária para poder ensinar para imigrantes. Quantas pessoas poderiam ter a sua oportunidade e não tem porque a informação não chegou para elas e chegou para mim por um acaso. Hoje não chega mais por um acaso. Hoje você consegue processar essa informação. Então, eu gosto de dar esses pequenos exemplos, Carlos, para a gente sentir o impacto que isso tem no dia a dia da vida de um cidadão comum. Quando você adiciona aqui mais mil exemplos, a gente consegue ver esse efeito de forma muito clara para as pessoas. Sensacional. Fica aqui com os takeaways de principalmente essa disseminação da... essa não assimetria das informações, né? Tu deixar isso mais plano e mais homogêneo com certeza é um fator que tende a diminuir desigualdade social e aumentar o número de oportunidades. Num dos podcasts que eu ouvi de você, você falou muito dos ciclos econômicos da Carlota Pérez, né? Eu acho que é um conceito sensacional e obviamente está muito também ligado com tudo isso que você falou, né? Você quer comentar um pouquinho como você vê uma teoria sendo aplicada num... Assim, a gente está vivendo... O meu sentimento é que a gente está vivendo um momento único que ele vai reescrever a história, realmente, né? Nossos netos vão estar falando desse momento que a gente está vivendo. Você quer comentar um pouco sobre essa visão econômica cíclica? Cara, eu gosto muito de estudar em especial para poder gerenciar muito bem a minha expectativa perante a incerteza. Quando você tem mais conhecimento, não necessariamente que você vá acertar o que vai acontecer amanhã, não é sobre isso, mas quando é mais óbvio em especial o que o ser humano faz, você reduz a incerteza e você age melhor em todos os aspectos da sua vida. Eu acabei de ler um livro muito bom recentemente publicado que se chama Same as Ever. É um livro que basicamente mostra o que as pessoas fazem desde sempre. Portanto, não vai mudar. Na hora que você tem essa percepção de forma correta, eu sei o que esperar mais do Carlos ou da Júlia ou da comunidade que eles estão ou da classe que eles estão ou da empresa que eles estão e por aí vai. O que a Carlota Pérez que é uma economista anglo-venezuelana mostra é que estudando todos os ciclos econômicos que começam a partir de impacto de grandes tecnologias a gente consegue enxergar um padrão. E esse padrão geralmente acontece da seguinte forma. Você tem empresas ou países muito capitalizados que começam a deslocar o excesso de capital para novas tecnologias. inovação P&D laboratório academia e aí em algum momento você começa a ver os primeiros resultados disso e isso gera uma atração muito grande de capital o que gera uma espécie de uma bolha financeira não do ponto de vista técnico da palavra mas só para facilitar a compreensão das pessoas. Essa bolha faz com que um frenzy aconteça no entorno disso muita gente entra nesse jogo em algum momento isso explode porque explode e quando 50 pessoas fazem a mesma coisa é só uma ou outra que efetivamente é muito melhor que as outras 48, 49 pessoas não são as 50 que são excepcionais e diferentes. Quando essa bolha estoura o capital se concentra nesses vencedores e eles se tornam a média o padrão e ao se transformar o padrão eles disruptam aquele negócio inicial que inclusive financiou boa parte desse trabalho aqui. Quando isso acontece você tem uma mudança social e econômica muito grande qual é essa mudança? Você começa a redefinir a distribuição de renda e o conceito de novo rico. Então para para pensar assim você volta 30 anos no tempo os bilionários do mundo eram as pessoas de tech na década de 90 a gente falava muito mais dos bancos a partir dos anos 2000 a gente passou a falar dos de tech e daqui a pouco talvez a gente fale de outros então isso só para mostrar exatamente essa mudança quando essa mudança acontece o Estado se remodela porque as forças de poder mudam também porque os grupos mudam à medida que isso acontece começa a haver uma tensão social porque esses novos ricos definem um novo padrão de riqueza e as pessoas que ainda não conseguiram absorver o impacto positivo dessas mudanças começam a se rebelar dizer peraí o mundo está ficando desigual isso gera tensões sociais o que muda então a forma como o Estado organiza isso até achar um ponto de equilíbrio e esse ponto de equilíbrio então faz com que novos ricos sejam novos ricos novas empresas emerjam as empresas antigas sejam eliminadas ou remodeladas um novo padrão social cultural se estabelece e você traz a régua para cima a régua do bem-estar social das pessoas esse padrão a gente vê em todos os grandes ciclos grandes cinco ciclos tecnológicos que aconteceram se você olhar para isso que eu resumi a gente consegue ver um pouco disso nesses últimos 20 anos talvez a gente esteja no meio desse caminho e daqui a 5 anos 10 anos a gente diga olha agora você tem claramente novas empresas powered by AI você tem agora o Estado regulando isso um pouco melhor distribuindo melhor essa riqueza e as pessoas ascendendo um pouco mais então talvez a gente esteja exatamente no meio desse ciclo agora de novo só para reforçar Carlos por que é tão importante ter essa visão para você ter capacidade de definir visões senão você sofre muito em cada um desses movimentos dessa curva que eu não que a Carlota Pérez na verdade descreve muito bom Diego acho que sem dúvida é uma revolução está todo mundo sentindo esse misto de euforia e preocupação acho que as empresas também então tentando mover aqui um pouco para o a gente fala um pouco de relação pessoal interconexão humana momentos na história como é que isso tudo come together e aparece aí no iFood conta para a gente um pouco dos principais aprendizados sobre a implementação e a cultura que vocês tiveram nessa jornada qual que foi o impacto de AI o que você acha que AI ajuda a alcançar esse ano qual o desafio para as equipes e etc dá um pouco desse overview de AI no iFood boa Júlia eu adorei a expressão come together porque é super importante a gente enxergar os vários aspectos que se uniram para poder permitir o que eu vou contar que a gente está fazendo aqui então primeira coisa a gente tem um primeiro aspecto que é super importante e é a descentralização da produção tecnológica digital o que eu quero dizer com isso hoje a Júlia se sentar a bunda na cadeira e quiser codar uma nova solução ela pode há 30 anos atrás você não podia então esse pequeno exemplo ele é um primeiro aspecto fundamental é ele que me permite criar coisas aqui e não simplesmente pegar na prateleira de um terceiro esse é um primeiro aspecto super importante segundo aspecto o dinheiro de risco venture capital super importante se ele não tivesse migrado o mundo lá fora e olha que legal se a gente lembrar aqui da curva da Carlota a gente fala sobre esse excesso de capital dos vencedores levando o dinheiro para outros lugares para financiar inovação e aí estamos falando também de Brasil estamos falando aqui de novos modelos de negócio etc esse é o segundo aspecto terceiro aspecto essas duas coisas elas empoderam um terceiro aspecto que é lindo que é a pessoa o homem e a mulher que fala poxa eu tenho um ímpeto de fazer algo muito diferente e eu posso construir e tem gente que eventualmente pode financiar isso libera aquele espírito animal tão importante de um empreendedor que no Brasil historicamente a gente não tem porque nós não somos uma sociedade de empreendedores nós somos uma sociedade de comerciantes pessoas que fazem a sua papelaria que fazem a sua padaria que fazem o seu mercadinho que não tem nenhum demérito nisso mas a sociedade tem que ser de tudo um pouco para poder equilibrar todas as coisas então essas são os três aspectos então a soma dessas três coisas nos coloca em 2018 Juliano numa viagem a gente visita a China todo ano para poder enxergar as coisas sendo construídas lá e não é uma visita assim vamos no visitor center a gente senta com os principais vice-presidentes e CEOs das principais empresas de tecnologia da China em 2018 a gente pela primeira vez a gente enxergou modelos de IA atingindo o nível de performance humana esse foi o gatilho mental para a gente quando a gente viu isso pela primeira vez em 2018 a gente disse opa peraí isso não é mais um negócio de laboratório não é mais um negócio de P&D não é um negócio mais da academia na hora em que eu começo a atingir a performance humana isso significa que eu empresa tenho a capacidade de substituir algo por isso para poder estar em contato com alguém por exemplo meu consumidor é ali que a gente toma a decisão em 2018 a gente toma a decisão então de dizer ó o iFood vai ser uma empresa de IA e não mais uma empresa de tecnologia visão setada segundo ponto a gente trouxe duas grandes referências uma técnica e uma de liderança internamente para fazer o change management para empurrar isso na organização terceiro ponto a gente comunicou de forma muito clara os upskillings e reskillings necessários então por exemplo a empresa hoje é uma empresa que é muito mais guiada pelo uso do SQL do que de um simples Excel você aqui hoje quando entra no iFood em metade das áreas da empresa você necessariamente vai ter que aprender a mexer em SQL não existe no Brasil quem faz isso ah porque vocês são muito inteligentes Diego não, 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 não porque a gente é determinado isso chama change management chama visão chama liderança entre outras coisas e aí o que a gente começa a fazer a gente começa então a organizar a infra ou seja data lake sistemas todos plugados aqui informações único padrão de linguagem clusterizações data bricks em cima que foi a ferramenta que a gente decidiu SQL a empresa vai para um outro patamar em termos de uso de dados ainda não é IA mas a gente sofistica o uso de dados e a partir dali a gente começa a trazer pessoas com um nível de compreensão de IA mais específico na ausência ali em 2019 mais ou menos de um mercado abundante a gente faz dois aqui hirings um de uma empresa francesa brasileira e outro de uma empresa brasileira de pessoas que basicamente são mestres e doutores em ciência de dados e essas pessoas que já trabalhavam com IA se concentram aqui e a gente começa então a fazer uma série de projetos para ver esses efeitos 2020 a gente vê o primeiro grande efeito é um efeito tanto no modelo de marketing quanto no efeito de logística e a empresa muda radicalmente de patamar radicalmente e aí é onde a gente ganha confiança para fazer todas as áreas da empresa serem impactadas por IA o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente começou a rolautar mais modelos testar novas hipóteses fazer novos, mais modelos treinar mais algoritmos e aí a gente chega em 2023 2024 agora uma empresa que hoje tem cerca de 140 modelos de IA proprietários mais parcerias extremamente estratégicas a gente trabalha com o Google com os modelos do Google desde 2019 mais ou menos a gente trabalha com a OpenAI muito antes do chat GPT ser uma realidade mas a gente já integra com o GPT muito antes dessa realidade que todo mundo hoje toca e isso gera uma série de consequências vou te dar duas Júlia para você quantificar um pouco isso se eu desligar os meus modelos hoje o iFood para não existe iFood funcionando com os modelos fora da produção é impossível não existe essa empresa hoje a empresa que existe hoje é uma empresa gerida funcionando a partir desses modelos e o segundo ponto quando você entra no iFood no app e passa por todo o fluxo até receber a comida na sua casa só neste nesta situação pelo menos tem predições aconteceram e é isso que faz da empresa uma empresa radicalmente diferente da sua concorrência porque isso nos permite levar um outro nível de experiência para você como consumidora para o restaurante para o entregador para o supermercado e todo mundo que de alguma forma impactado aqui nossa incrível assim é incrível também ver que o quanto vocês foram visionários de lá em 18 na verdade acho que mais do que visionário né Diego é juntar a visão e determinação que você colocou muito bem que é ter a disciplina de sempre lá buscar inovação ir na China ir nos lugares que estão respirando o assunto e trazer o conhecimento incrível saber eu não sabia que vinha desde 2018 a inovação nesse ponto no iFood claramente um exemplo para a gente que é uma das empresas que está liderando a inovação nesse aspecto é quais outras áreas indústrias você acha que estão para trás e o que você acha na sua visão nas suas pesquisas onde você acha que está o gargalo para as empresas que estão ainda para trás no assunto para as indústrias principalmente que vão demorar um pouco mais a receberem essa tecnologia Juliá eu vou falar especificamente Brasil eu acho que no meu espaço amostral e aí isso advém dos conselhos que eu sento das conversas que eu tenho com as pessoas das pesquisas que eu fiz para poder escrever os livros 99% está atrás e eu falo isso não para dizer que a gente é bom eu falo isso com vergonha porque o que a gente fez aqui foi trabalhar duro não tem um professor pardal aqui que criou um negócio que ninguém conseguiria no mundo o que eu estou querendo dizer aqui existe uma existe uma uma visão muito retrógrada dos acionistas dos investidores das famílias da elite brasileira o que eu chamo de visão retrógrada porque não é sobre o que o Diego acha o Carlos ou a Júlia é sobre quem é don do capital e define a visão de uma empresa e aí quando você conversa com a maioria dessas pessoas é uma conversa simples vazia superficial de quem não está estudando de quem intelectualmente não está se preparando para tomar decisões corretas no âmbito da estratégia mas mais importante ainda da visão que você coloca para a sua própria empresa o que eu vejo algumas empresas fazendo primeiro confundindo radicalmente o que é dado com o IA uma visão radicalmente grosseira esse é o primeiro ponto segundo ponto eu vejo muitas empresas fazendo algo ainda que seja mais aqui chegando em IA uma área específica você não está transformando a sua empresa numa empresa de IA você está transformando uma área qual o problema disso que não funciona se você trocar os pneus do seu Fusca por um pneu de uma Ferrari o Fusca não tem uma performance melhor só o pneu sei lá vai derrapar menos então o problema é que não é uma discussão o exemplo que eu gosto de sempre de dar é assim se eu tivesse colocado Excel só em uma área todo o restante da empresa estaria usando Lopes não funciona quando você mandar o teu Excel para mim não vai abrir no meu computador ou a pessoa não vai saber mexer na sua fórmula é isso esse é o segundo problema que eu vejo e o terceiro problema que eu vejo aqui é as empresas elas elas são muito bobinhas de acharem que trabalhar com um modelo de um terceiro é o que faz delas uma empresa com um nível muito superior em IA e esse é um erro grosseiro porque o meu computador é igual o seu e igual o do Carlos Júlio portanto não existe diferença entre nós o meu Zoom é igual o seu e igual o do Carlos não existe diferença entre nós o que me torna uma empresa um outro patamar é a conjugação dessas duas coisas então por exemplo nós temos aqui dentro do iFood wrappers ou seja aplicações que faz o wrapping de outras duas como por exemplo o modelo vocês estão vendo aqui eu estou com meus filhos querendo almoçar então vocês vão ver o pessoal passando aqui tranquilo então o que eu ia dizer é o seguinte a gente a gente precisa a gente precisa fazer a conjugação dessas aplicações eu preciso do poder de um modelo da OpenAI do BERT do Google da Antropic entre outros mas eu preciso também de modelos que olhem especificamente para os meus processos para os meus outcomes para os meus inputs e etc e é a conjugação dessas duas forças que me faz ir para um outro patamar eu não vou fazer o que a OpenAI faz mas a OpenAI também não vai olhar de forma específica para mim então é aqui são esses pontos para mim que hoje fazem eu dizer que 99% das empresas estão anos luz atrás aqui no Brasil não anos luz atrás do iFood do concorrente respectivo dele Diego eu tenho um talvez aqui uma provocação e e construindo junto talvez eu até colocaria um quarto fator aqui porque ainda que alta gestão entenda tudo isso coloque capital e tudo mais existe uma estrutura como as grandes empresas foram feitas hoje que é para manter o status quo então agilidade centralização não faz parte da cultura organizacional então mesmo que o acionista entenda e diga vamos mudar tudo isso talvez caia no primeiro nível fique preso no segundo e o terceiro nível eu já nem conheço porque tu vai ter uma organização com 7, 8, 9 níveis onde a pessoa tem medo de errar tem medo de perguntar que sai errar e tentar é só um sonho deixa para o quarto ano que vem que esse aqui a gente tem que focar em manter o nosso status quo então acho que esse também é uma beleza que a gente vê nos dois livros nos teus dois livros que assim como é necessário não é uma visão do dono pode até começar com a visão do dono mas ela no dia seguinte ela precisa ser uma missão e uma meta de toda a empresa de todo mundo e todo mundo precisa comprar e se tu está inovando a coisa mais natural que vai acontecer é tu errar essas duas coisas elas andam junto então se a empresa tem medo de errar se ela não é ágil se ela não é descentralizada a inovação ela também não acontece então enfim acho que esse também vai ser um dos grandes desafios que os gestores das grandes empresas vão ter nos próximos anos Carlos sem dúvida esse ponto ele se desdobra muito dessa visão do acionista do brasileiro da elite retrógrada o que eu quero dizer com isso a gente se acostumou no Brasil em ter um país que liga para Brasília e fala cara sobe aí as tarifas de importação ou me dá um subsídio mais barato no empréstimo para eu poder manter minha competitividade e aí é assim que a gente sobrevive é assim que a gente sobrevive como empresa e aí o que você perde você perde o incentivo de buscar as corretas alavancas de produtividade certo é isso que a gente perde aqui e aí o acionista se acostuma com isso em vez de olhar para dentro e falar ótimo vai ser desse jeito ponto final afinal a empresa é minha afinal sou eu que decido isso não ele prefere olhar para fora ele mantém o status quo Carlos assim para mim é vergonhoso quando você estuda o modelo de negócios das principais empresas brasileiras vamos pôr o principal em termos de tamanho eles são os mesmos há 30, 40 anos é vergonhoso vergonhoso e por que é vergonhoso porque o mundo inteiro mudou o que a gente fica esperando a gente fica esperando a disrupção então vamos pegar um exemplo aqui os empresários brasileiros que trabalhavam com a seringa com a borracha há 100 anos atrás apareceram porque alguém pegou no laboratório látex certo vamos pegar agora um exemplo atual o que está acontecendo com as fintechs brasileiras é exatamente a mesma coisa os bancos deixaram em banho-maria muita coisa deixaram um atendimento ruim deixaram a agência onde é você quem tem que se deslocar enquanto tudo já estava na mão da palma das pessoas acharam que se digitalizar era fazer um aplicativo caro para trás quando você olha para os resultados do Nubank sob uma ótica de consumidor ou quando você olha para os resultados de tech que estão mais na infra de fintechs que estão mais na infra Pismo Start Bank Fintech entre outras é a mesma coisa a diferença é só em que elo na cadeia de valor você está olhando mas os bancos ficaram para trás disso aqui ah dá para recuperar dá para recuperar tomara que recuperem porque vão ter que subir a régua mas a gente não pode se contentar com isso por que a gente se contentava porque historicamente como é que você segurava isso e não era vantagem competitiva era barreira de entrada era no custo capital na hora que você capta a poupança seu custo capital é mais barato você empresta mais barato você tem vantagem na hora que o custo capital continua sendo importante mas ele não é mais tão importante quanto era é a descoberta do látex no laboratório e a gente volta para Carlota um excesso de dinheiro americano mudando o Nubank e fazendo ele fazer a revolução aqui no Brasil sensacional falando um pouquinho aqui de futuro a gente tem tem o privilégio aqui de estar em Stanford onde algumas coisas aqui estão sendo cunhadas conversando com o pessoal da engenharia dos laboratórios de microprocessador e tudo mais tu tem uma boa expectativa que o custo de AI caia nos próximos anos numa ordem de grandeza entre cem e mil vezes muito do que a gente vê hoje de AI as limitações são econômicas então tu poderia processar muito mais coisa mas acaba que não faz sentido como é que a tua visão em que mundo que a gente vai ver daqui em que mundo que a gente vai viver daqui a 5, 10 anos se realmente o custo de AI não for mais uma barreira econômica cara o custo de AI não vai ser uma barreira econômica com certeza daqui 5 anos você vê a própria as empresas que hoje estão trabalhando com isso elas estão num processo de redução de preço a tokenização na OpenAI ela é cada vez mais barata o anúncio foi sei lá 30, 60 dias atrás uma redução de preço e vai continuar por uma razão muito simples porque precisa ser escalável precisa ser economicamente viável então eles estão trabalhando pra isso e isso vai acontecer você tem uma completa remodelação computacional na forma como computação se dá e o foco nessa remodelação vai ser também pra redução de custos incluindo de infra aqui no momento que isso tudo reduz Carlos o que eu vejo aqui é uma completa redefinição da rotina do ser humano e ao se redefinir a rotina do ser humano se redefine também a forma como os negócios trabalham então hoje a boa parte da nossa rotina ela é gasta pra buscar uma série de elementos pra você no final organizar e então tomar uma decisão do que fazer você vai ter a capacidade de cortar boa parte dessa primeira etapa então vocês estão aí em Stanford estudando eu já fui fazer MBA fora e a gente então tem uma experiência aqui em comum que é que curso vou fazer para onde vou se eu passar em duas escolas qual eu escolho vocês devem se lembrar como foi isso o meu foi cai e voa e presta e faz aí passa mais de um mas falei agora qual que eu decido qual que tem meu perfil qual que não tem quanto custa quanto não custa é aquele caos você gasta semanas meses fazendo um negócio desse imagina que você de novo volta para a produção de assinatura informacional imagina que você vai passar a ter essas informações todas disponíveis vai passar a dizer cara o que eu estou buscando é isso eu sou esta pessoa o que é melhor para mim considerando que eu quero esse output essa decisão ou esse estágio ele vai ser reduzido fortemente para que você gaste muito mais tempo no processo decisório e aí de novo eu dei esse exemplo só que ele é um exemplo super importante quanto custa estudar no exterior isso é uma decisão de vida super importante e muitos de nós tomamos essa decisão sem todas as informações corretas aliás a grande maioria de nós tomamos ainda que a vida tenha dado certo depois quando você joga isso para a rotina de um ser humano em todos os seus aspectos isso muda radicalmente pensa na alimentação como é que a gente se alimenta hoje você hoje não necessariamente se alimenta com um custo mais barato vou te dar um exemplo um dos produtos que a gente já desenvolveu dentro do iFood que envolve e há vou te dar dois exemplos para você entender isso como é super legal essa redução da simetria informacional um dos produtos que a gente já desenvolveu aqui é um produto em que ao invés de você entrar no iFood para fazer compra de supermercado e listar todos os itens os 30 itens que você tem na sua lista você simplesmente dá um comando você fala olha eu vou fazer um jantar na minha casa para cinco pessoas eu quero cozinhar um risoto e eu quero uma salada de entrada as pessoas que estão vindo aqui são pessoas simples tranquilas e não se preocupam por exemplo se um item ele é mais caro ou de uma marca x, y, z eu preciso portanto de uma lista do restaurante ou do supermercado mais barato ele busca toda essa informação nos quatro mil supermercados que eu tenho ele traz essa lista dizendo esse supermercado custa tanto esse tanto esse tem esse item esse não tem esse item e como hoje a gente está disso não isso já existe a gente já colocou isso para ser testado você sabe por que que hoje não está disponível para 100% das pessoas porque as pessoas ainda não mudaram o hábito porque é uma pesquisa por voz as pessoas não mudaram e são eu já comprei mil exageros cem vezes fazendo isso isso está disponível eu vou te dar um outro agora sobre a ótica de negócio para você ver a beleza de novo dessa redução da simetria e aí vamos linkando aqui com a pergunta que você fez o impacto que vai ter nas nossas vidas nas nossas rotinas então imagina que agora o negócio cara lindo olha a beleza do que eu vou te contar eu tenho hoje um algoritmo ele consegue identificar a demanda que existe numa região então a Júlia entra lá onde ela mora e fala eu quero comprar uma tapioca segunda-feira oito horas da noite assim como a Júlia outras cem pessoas fazem isso toda segunda-feira pô eu tenho uma demanda clara aqui só que a Júlia e as outras cem pessoas não encontram essa vendida tapioca segunda-oito da noite o que ele faz ele vai nos restaurantes da região ele entende o cardápio logo entende os ingredientes na cozinha logo sabe quais são os restaurantes que podem fazer uma tapioca de kirch logo casa com a proposta de valor do restaurante porque pode ser que ele seja um restaurante que não tem nada a ver vender uma tapioca acha os restaurantes ideais vai na plataforma e diz olha existe demanda segunda-feira oito horas da noite pra uma tapioca ninguém oferece por que você não possa cozinhar isso aí cara cara olha isso as pessoas hoje um restaurante pequeno simples com baixa capacidade de gestão não tem uma visibilidade e uma informação que pode aumentar a venda a renda de um cara desse olha que coisa maravilhosa de novo eliminando a simetria informacional olha como se mexe na rotina de um empresário e hoje fica tentando imaginar como construir um cardápio pra vender mais isso é um negócio monstruoso isso a gente não tá longe isso existe já aqui tá incrível incrível Diego você falou uma coisa que eu acho que é legal a gente tocar aqui brevemente antes de entrar um pouco em conselhos e a gente fechar que é a história de você usou a expressão as pessoas ainda não estão prontas né por que isso não rolou as pessoas ainda não estão prontas uma coisa que a gente escuta muito em produto é que a analogia do sapato que você só pode andar um passo de cada vez um passo é valor pro cliente outro passo é mudança de comportamento você nunca consegue ou é utópico você dizer que você consegue gerar valor pro cliente ao mesmo tempo mudar o comportamento o que você acha agora do ponto de vista do do senso comum da população o que que tá faltando e quais são as suas visões em relação a como mudar esse comportamento e quando que isso vai acontecer e por onde que a gente começa pra ter uma solução maravilhosa como essa que eu adorei adoraria ter o supermercado com as opções pro meu risoto da sexta-feira Júlia eu acho que a gente tá aqui num processo normal e natural de mudança de hábito o ser humano ele se move basicamente por duas coisas ou poder de barganha ou alinhamento de interesse certo? então se eu tenho poder sobre você eu digo Júlia tem que ser feito assim se eu não tenho poder eu tenho que te alinhar Júlia olha como isso é bom pra mim e pra você não existe outra forma outras duas formas do ser humano se mover poder de barganha alinhamento de interesse por isso que em tecnologia via de regra a mudança ela acontece geralmente porteira pra dentro então de todos os exemplos que eu posso te dar aqui 99,9% dos nossos sempre começaram porteira pra dentro o que que é porteira pra dentro? lá numa área a gente fala pessoal agora vai ser desse jeito ó não vamos usar mais isso aqui porque tem esse modelo ó não precisamos mais fazer dessa forma porque tem esse modelo eu tenho poder de barganha na minha empresa pra dizer vamos fazer isso no consumidor eu não tenho poder de barganha via de regra via de regra você tem mais alinhamento de interesse que é o que você está chamando de criar valor né então eu preciso criar valor pra esse cara é mais difícil por quê? porque na minha relação porteira pra dentro eu negocio com uma pessoa só comigo mesmo na relação pra fora eu negocio individualmente com todo mundo então é o exemplo do supermercado eu lancei esse negócio uma infração muito pequena de pessoas que não faz sentido eu mudar o meu produto minha conversão vai despencar então esse aqui você está assinando uma prateleira e fala daqui a pouquinho eu volto testo ele de novo pra ver se as pessoas já estão e assim a gente vai fazendo outras coisas então pra mim aqui tem uma questão natural de primeiro as empresas porteira pra dentro fazerem essas coisas depois ter um processo natural do ser humano impactado passar a fazer porteira pra fora e porteira pra fora ele é um consumidor e aí ele vai ajustando o seu próprio hábito então vou te dar um exemplo aqui a gente falou aqui sobre escolher a melhor faculdade curso pra ir fazer fora as pessoas não estão fazendo isso ainda que a gente disse usando por exemplo o chat GPT que está aí disponível mas as pessoas aqui dentro do iFood que já tem um assistente powered by AI construídos aqui in house e que já usam isso há um ano e meio que é o tempo que a gente já tem isso aqui dentro de casa essas pessoas são muito mais propensas a fora do iFood como consumidores usar algo nessa linha e aí essa roda vai girando isso leva tempo mesmo eu não tenho a mínima expectativa de acertar o tempo que isso levaria o que eu tenho a expectativa muito clara é de dizer que essa curva está se movendo gradualmente e ela está chegando eu estive na China a última vez em setembro do ano passado há poucos meses atrás e o que eu vi do ponto de vista do consumidor de uso é um negócio brutal e o processo é o mesmo é claro lá a cultura eu concordo as culturas aqui tem velocidades diferentes em relação a isso mas vai acontecendo de forma muito natural também acho que um bom avanço nisso Júlia que a gente vai ajudar nessa mudança de comportamento é o GPT Store que foi criado no chat GPT na semana passada o que você tem ali você não tem uma mágica muito fora da caixinha não o que você tem basicamente é um subset do chat GPT e aí você fala nesse subset vamos fazer um negócio de viagem legal nesse aqui apresentação nesse aqui dicas financeiras mas isso vai fazendo o que? com que as pessoas tenham mais facilidade para brincar numa categoria que elas gostam e portanto acelera a mudança de hábito maravilha Cadu Diego última pergunta aqui a gente fez uma brincadeira aqui com o tema pegamos seus dois livros subimos no chat GPT e pedimos para nossa convidada especial aí fazer uma pergunta para ti ela fez algumas boa parte delas a gente cobriu então significa que a gente a inteligência artificial está alinhada mas ficou uma aqui para a gente fechar nosso papo como você vê o papel das empresas e dos governos na promoção de uma adaptação suave e inclusão à era da AI especialmente em termos de educação e treinamento para forças de trabalho é um pouquinho que a gente estava falando agora o governo vai ter parte nisso? eu vou eu vou dar uma resposta polêmica pegando a pergunta na literalidade né qual a chance de ser uma adaptação suave? zero esqueçam isso esqueçam isso alguém vai dizer ah mas então gente vamos ser pragmáticos nós chegamos até aqui com isso estamos nos falando de forma de forma à distância nós temos um avião para viajar nós temos uma vacina nós temos um aparelho de ressonância magnética tudo isso é a custo de turbulência nada é feito à custa de suavidade não existe como porque são coisas novas eu sempre uso uma expressão de um ensaísta francês chamado Paul Viril que eu adoro que é quem inventou o avião inventou o desastre aéreo não existe suavidade nesses processos pô Diego mas então você está dizendo que algumas pessoas vão ter que eu não estou dizendo nada você pode ou não querer fazer isso tudo bem se a gente abrir mão de tudo isso que eu mencionei nos exemplos há um minuto atrás a gente já está vivendo provavelmente ainda de forma feudal a gente já está vivendo menos com mais fome com mais incerteza quando a gente acorda sobre conseguir comer ou não com menos pessoas educadas com mais violência e por aí vai então não vai ser suave onde é que está o papel do Estado aqui o papel do Estado está na prática em ter cidadões que possam efetivamente votar para pessoas que vão ter a capacidade de escolher os seus políticos para movimentar o Estado eu até falei um negócio que é errado eu falei cidadãos eu falei cidadãos gente se eu falei cidadãos eu nem me lembro isso ficou na minha cabeça mas as pessoas cidadãos eles precisam escolher as pessoas certas para essa próxima geração nós não podemos olhar para trás ah vamos discutir regulação de IA vamos com as pessoas certas com pessoas que compreendem isso e olham para o futuro porque essas pessoas ao discutir isso vão também pensar na discussão de upskilling e reskilling da força de trabalho para poder suprir os impactos na renda de pessoas que vão ser mais atingidas portanto você pode fazer o desenvolvimento vai ter um impacto e aí você coloca um colchão para não deixar pessoas sofrerem por isso este pensamento sistêmico depende de votar em pessoas certas de escolher pessoas razoáveis então Carlos não vai ser suave mas a gente não tem muita opção caso contrário a gente vai deixar de ter os benefícios disso eu vou dar um exemplo prático disso nós sempre convivemos com sempre é uma força de expressão com os modelos que nos permite prever o tempo chuva sol entre outras coisas há um mês atrás nós vimos a emergência de um modelo de IA e é mais simples que esses modelos que não são de IA que previam o tempo e que tem uma acuracidade maior imagina o impacto que isso vai ter para a agricultura logo para a produção de comida logo para a redução do preço da comida logo para a fome a gente quer abrir mão disso acho que não seria inteligente maravilhoso muito obrigado muito bom Diego bom acho que agora a gente está aí também querendo ser bem atento ao seu tempo algum conselho final algum ponto que você acha que alguma coisa que você esteja lendo algum conselho para quem está ouvindo esse podcast alguma frase de encerramento para a gente fechar isso aqui numa nota alta já tivemos várias notas altas mas mais uma nota alta olha eu acho que eu vou deixar uma indicação de um livro e eu vou dar um conselho acho que tudo que a gente está falando aqui no final gente é sobre comportamento é sobre o que você faz a forma como você faz o livro que eu queria deixar é um livro que fala sobre comportamento olhando muito para o mundo de hoje para a tecnologia Lato Senso é o Almanac de Naval Havikant uma das pessoas mais sábias no mundo do Venture Capital não foi escrito por ele mas é uma coletânea de tudo que ele de alguma forma espalhou pelo mundo já acho ele é simples mas extremamente sábio e o conselho é mude o seu comportamento a partir de hoje se você faz uma determinada pesquisa que te obriga a entrar em cinco links para poder chegar numa resposta já pode fazer isso melhor no chat GPT ou em qualquer outra ferramenta que você queira o meu ponto aqui é simplesmente comece a ajustar o seu comportamento se você não fizer isso na prática o que você está fazendo é que você está abrindo um gap negativo do ponto de vista do quanto você pode impactar a sua vida não só pessoalmente mas também profissionalmente maravilha brigadíssima foi ótimo Diego muito muito obrigada acho que vai ser um podcast em tanto início de uma boa temporada né Cadu? sem dúvida muito obrigado pelo teu tempo Diego valeu gente muito obrigado e aí o que você está abrindo